Você vai ver na edição de hoje do MG Record, mistério na investigação da morte de uma mulher em Governador Valadares. A primeira linha de raciocínio da polícia foi por causa das marcas de agressões no corpo da vítima. Uma outra vertente foi o desaparecimento do veículo da vítima que configura o crime de latrocínio. Uma flecha cravada nas costas. A lesão foi provocada por uma briga entre vizinhos. A vítima foi presa e o suspeito do tiro ainda está foragido. Dentro de um bar, o homem tenta esconder a arma de fogo em meio a uma pilha de sacos de carvão. Ele foi preso e a pistola apreendida. Família sofre acidente em trecho perigosíssimo da BR-116 em Governador Valadares. Duas pessoas mortas e dois socorridos em estado grave ao hospital municipal. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.